eu vou morrer, o barulhinho velho, o barulhinho tem que morrer hoje, vamos dormir, vamos dormir, vamos ver ué, velho, eu voltei que eu tava altitab, eu voltei, eu vou jogar CS, velho pô, não cai nessa pilha não, garotinho, você tá morrendo direto, esse jogo é duro às vezes tem um fantasminha aqui perto da base, que ele, ele, mano, ele é muito ruim boa tarde, Alexandre, vem informar-lhe que seu pagamento foi negado para continuar sua compra, atualize a forma de pagamento lista dos produtos comprados, um vibrador tamanho cavalo de 50 centímetros que isso, que isso, que isso, tá banido animal pra outro lugar, tipo assim, você é BR e aí você se muda pros Estados Unidos, tá ligado tipo assim, o seu animal não tá mudando de país, tá ligado porque meio que, tipo assim, não tem como um animal ter uma nacionalidade tipo assim, nossa, meu cachorro é belga mas assim, o seu cachorro, o cachorro é um cachorro, tá ligado tipo assim, não tem como ele ser de um país vocês entendem o que eu quero dizer? tipo, você vai pros Estados Unidos e o seu cachorro, o seu cachorro não se mudou o seu cachorro é um cachorro, tá ligado mas aí o cachorro americano fala inglês, tá ligado o brasileiro não ah, não tem, como assim, velho um cachorro, tipo, ele não sabe que mudou de país, tá ligado ele sabe que ele vai pra outro lugar mas aí pro cachorro americano, você fala senta ou se então, aí tem essa parada que língua o cachorro entende mas, tipo assim, sabe o que é uma parada muito louca? que eu já percebi cachorro não entende palavras, velho cachorro entende tom de voz ele entende tom, é é só tom ela não vai ouvir mas, tipo assim, a gente vira e fala vamos passear então, não é passear, é tipo ahn, ahn por exemplo, se eu virar pra ele e falar paçoca, vamos assassinar mano, ela vai na hora, velho ela vai na hora tá ligado aí quando é só duas sílabas a Tati fala pra ela paçoca, vamos papar que é comer mas se eu virar pra ela e falar paçoca, vamos matar ela vai querer comer, tá ligado quebra essas terras, BT eu vou fazer uma escada aqui pra gente tá mano, uma hora jogando esse jogo não é nada, velho tá maluco já tá, caramba BT caiu de um lugar alto morreu BT coloca lava na água para ir mais rápido mano, esse jogo ele não perdoa gente burra, velho tá gostando do jogo, BT? tá burra, moleque e olha o que tu falou, moleque eu fiz uma burrice muito grande, velho eu quebrei a base que eu tava em cima, tá ligado? tem uma barrinha embaixo da tua mira tem que esperar ela carregar pode crer, moleque Tio Olis F! 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 fell off the war caiu do mundo, né? isso quer dizer que ele perdeu todas as armaduras dele, minha? salve Galman dá um salve pra minha megera Giovana que é esta gravida de 5 meses boa Giovana e tamo junto ela disse que ouve mais a sua voz do que a minha é verdade vai achar que você que é o pai não vai, é mentira é assim, tamo junto ó lá, ó, pediu pause, ó olha agora, atenção rapaziada você viu? ele já chegou ó, aí ele começa a dar um stick aí ele já cruzou o braço ele já pediu pause aí tá ele ele com o bisquela ali porque ele já mentalizou na cabeça dele ele já tem ele já pensou como que que ele vai fazer ó lá, ó aí ele pega ó, seguinte duas porções de fritas não vai dar vocês tão comendo muita batata né eu vou pedir eu quero sem cebola hoje né vocês aí vocês tem que ver a dieta de vocês eu não vi os exames como é que tá sendo às vezes ele só tá discutindo qual vai ser a refeição mas olha o jeito com que ele tá falando velho e você tem certeza que se a nave perder o próximo round a culpa não é sua Blade parabéns pede o seu ó o pulcão você tem tem ah se vale eu vou gastar o meu se vale eu vou gastar o meu agora eu não tinha pedido antes porque né vou gastar o meu round agora velho eu gasto o meu na big e anulo do apocão mas sei lá onde? nunca teve essa regra de anula velho não é não é porque não é a gente normalmente gasta em times brasileiros cara velho você tá de sacanagem cara tu inventou uma carta anula round eu nem tava aqui eu nem ou seja tu é safado cara porque eu nem queria usar eu nem sabia que eu podia usar e tu vem com uso seu lado cara vai se lascar cara ué você usou você podia não ter usado velho você não pode ficar menino ah e daí vamos fazer cosca junto pô o Limea não quer que a gente mate o bicho cego você vê não vai matar não vou matar ele não aparece a vida dele? é a vida real é toma 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 eu passei o bliterado cara eu avisei Tá com Sonic Obliterado, velho. Que isso? Obliterado. Não vi a animação da magia. Eu só morri. Meu Deus, eu sou muito bom nesse jogo. Valeu, Limea. Cara, esse bicho me bateu do nada, né? Eu nem fiz nada pra ele. Ué, você caiu também? Eu também, ele me bateu. Tu bota a fé. Aqui, né, velho? Não teve muita conversa. Mais cedo eu tava vendo o carimbo da Big tomando taca pra G2. Mas tô mal. Eu queria mesmo é ver outro carimbo em jogo. Sim, o seu. Aquele mesmo. O de carimbar papel higiênico. Mano, eu não entendi é ban, cara. Já falei, vocês ficam mandando na Scooby-Doo aqui não, cara. Gal, Lezoi. Aqui, com o Jazz. Joga lá embaixo. Isso aqui é good, velho. Joga lá embaixo. Ó. Aí, joga aí. Lá embaixo, lá embaixo. Embaixo? Aqui, ó. Pra esse lado aqui, ó. Um blinkzão lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.